Galera, seja muito bem-vindo ao canal Will USA. Pra quem não me conhece, meu nome é Will, eu moro aqui em Orlando, na Flórida, mano, nos Estados Unidos da América, terra do tio Sam. Até esse vídeo tá um pouco atrasado, eu vou falar do Black Friday, né, que acabou de passar, e vou dar a minha humilde opinião sobre o Black Friday. Gente, muitas pessoas, quando chegam nos Estados Unidos, acabam se encantando com tudo que vê, as pessoas se encantam. E um dos encantos que existe é a Black Friday. Eu vi vários canais mencionando sobre Black Friday, ah, porque aqui acabou isso, esse produto é barato, esse produto é de graça, mas gente, isso aqui, pra você conseguir, pra você conseguir, está comprando todos esses produtos, existe um bendito preço que não é falado. E na minha opinião, você sai do Brasil, vem pros Estados Unidos, pra ficar comprando um monte de muamba, entendeu? Enchendo a garagem de muamba, e no final você acaba virando mais um americano. O americano, por si, ele já é americano, ele tá aqui, já é o costume dele de consumismo, entendeu? É a casa dele, é a moradia deles. Agora nós não, o brasileiro vem pra cá, aluga uma casa, pega uma garagem, enche de um monte de coisa que é desnecessário, e no final ele sai dos Estados Unidos sem dinheiro nenhum. A maioria das pessoas que estão nos Estados Unidos, vão chegar no Brasil, quando voltarem um dia, vão chegar lá sem dinheiro nenhum. Porque aqui eles querem saber de andar de carro bom, eles querem saber de Black Friday, eles querem saber de iPhone, eles querem saber só de consumismo. Então eles já entraram numa pilha de consumismo, onde existe essa necessidade de comprar, às vezes, coisas que são desnecessárias. Eu vi numa loja, fui com a minha esposa ontem na loja, a mulher tava levando 10 bolsas, mano. Pra que levar 10 bolsas? A pessoa precisa de uma bolsa só. Então eu vejo que o consumismo nesse lugar, é uma coisa que realmente vai tomar a vida das pessoas. Porque todo mundo fala, porque aqui é barato. O mercado é barato, a Burlington é barato, a Ross é barato. Só que pra você comprar o barato, você tem que ter o quê? Você tem que ter dinheiro. E se você chega num país desse, num país que não é seu, você chega num país desse, um país onde não é a tua língua, você chega num país desse, que às vezes você não tem a documentação devida pra você poder trabalhar, e você não tem a consciência, mano, que você tem que guardar dinheiro, que você tem que acumular dinheiro pra o dia que você sair desse país, você ter pelo menos alguma coisa guardada, você ter construído alguma coisa, que tem até um ditado que diz, a América, ela dá o ouro, mas ela arranca o couro da pessoa. Então, a maioria das pessoas vão deixar o couro aqui, vão deixar as suas vidas aqui, vão ter entregue o teu suor, o teu esforço, o teu trabalho, a troco de muamba, a troco de carro, a troco de bolsa, a troco de relógios, de coisas desnecessárias. Porque essas pessoas, em vez de chegar e comprar um relógio a mais, por que que não compra uma ação? Essas pessoas, em vez de chegar e comprar mais uma bolsa, por que não compra um fundo imobiliário? Essas pessoas, em vez de chegar aqui e ficar gastando dinheiro desnecessário, porque na minha concepção, o que que é a Black Friday? A Black Friday é tudo o que as lojas não venderam no decorrer do ano inteiro, chega no final do ano, eles fazem a liquidação, para com que esses produtos que estão parados ali, que já vai vir outros modelos, sejam vendidos, as pessoas vão lá, compram, eles acham que estão comprando de graça e não é, estão pagando custo, estão pagando imposto, estão pagando tudo, o lojista está tendo o seu lucro, e no final as pessoas que não têm uma educação financeira, vai lá e gasta, às vezes até o que não tem, uma promoção, tipo assim, ah, compre um tênis e pague mais um dólar e leve mais um, aquele tênis que você comprou aqui, está embutido já o outro, já está embutido o outro já, e está embutido imposto, embutido tudo, e você acha que o lojista vai te dar alguma coisa? Ninguém dá nada para ninguém, gente, é o comércio, o comércio ele é uma armadilha, então aqui, o que eu percebo, existem várias pessoas que estão presos na armadilha, que o comércio criou, qual que é a armadilha? A pessoa vai lá, tem 10 sapatos, compra mais um, a pessoa já tem um carro, vai lá, compra mais um, a pessoa já tem uma bolsa, vai lá, compra mais um, a pessoa já tem um guarda-chuva, compra mais um, então aqui entra o consumismo que toma conta, é impressionante, eu falando assim, nesse vídeo, é impressionante de ver como que as pessoas aqui, elas são descontroladas na parte financeira, vocês sabem que os Estados Unidos é um dos países que mais deve, é um dos países que mais estão afundados em cartão de crédito, que mais estão afundados em linhas de financiamento, porque aqui é o lugar onde as grandes empresas financeiras querem investir, porque tem uma garantia de receber, porque aqui se você comprar uma casa e não pagar, eles vêm e tomam, se você comprar um carro e não pagar, eles vêm e tomam, então essa é a garantia que eles têm de receber, então por isso que o mercado aqui, eu vi pessoas jogando colchões fora, colchão, cama, travesseiro, porque é Black Friday, o cara nem precisa, jogou o dele fora, ele vai comprar outro, só para poder alimentar o ego dele, então enquanto o teu ego falar mais alto do que a necessidade de você ter a consciência de acumular dinheiro, enquanto o teu ego for maior do que o teu querer de ser mais um milionário, enquanto a tua vaidade, a tua vaidade, ela for maior do que a tua razão, você nunca irá alcançar o teu objetivo, então gente, preste muita atenção com esses laços que são criados, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, Black Friday, é isso aí, olha o nome, Black, Black é preto, sexta-feira negra, então assim gente, preste muita atenção, que isso são laços, que são criados, para com que as pessoas não tenham, um controle financeiro, para com que essas pessoas não tenham, o poder sobre o seu dinheiro, o poder de dizer não, as pessoas estão numa necessidade hoje em dia, ela nem precisa às vezes comprar aquilo, ela vai e compra, porque ela quer mostrar para o outro que ela comprou, hoje as redes sociais, é o que? é um lugar de criar inveja um para o outro, a pessoa compra um sapato, vai lá e bate foto, a pessoa compra alguma coisa, ela vai lá e bate foto, entendeu? Quando eu mostro alguma coisa para vocês, no meu Instagram, ou na internet, não é que eu quero ser melhor do que vocês, não, é mostrando que vocês também podem, entendeu? Mas a maioria vai lá e se endivida, para mostrar para o outro que ele comprou, então isso é uma questão o que? De ego, o ego da pessoa é maior do que o interesse dela de ficar rico, e na história do mundo, vocês sabem que sempre a minoria das pessoas ficaram ricas, na história do mundo, a grande minoria é milionário, na história do mundo, a grande minoria vai ter uma vida de sucesso financeira, por quê? Porque a prioridade dele não está na sua organização financeira, a prioridade dele está o quê? No seu ego, em mostrar para o outro que ele comprou, então enquanto as pessoas estiverem vivendo nesse mundo, nesse mundo de manada, esse efeito manada, as pessoas não vão evoluir, o que você tem que fazer? Qual que é a organização financeira que você tem que ter? Se você é uma pessoa equilibrada, mano, é 60 a 40, o que é 60 a 40? Você ganha, 60% você gasta com a tua vida, e 40% você poupa, porque no final da tua vida, no final, não digo no final da tua vida, mas quando você se aposentar, e você quiser ter uma vida tranquila, você vai poder, por quê? Você poupou lá atrás, e a maioria das pessoas hoje, elas estão o quê? Endividadas, se você pegar o Brasil hoje, tem uns 100 milhões de pessoas endividadas, nem o nome limpo não tem, se você pegar os Estados Unidos, tem milhões de pessoas que estão endividadas, por quê? É o consumismo, e isso daí serve até mesmo para mim também, em muitas coisas, para eu me policiar, tem muitas coisas que eu já me policio, e tem coisas que eu ainda tenho que me policiar, e a gente tem que viver se policiando, para não gastar aquilo que não é necessário, não gastar com aquilo que não seja pão, não gastar com coisas, que você tem que ver, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que ver se você vai comprar aquilo ali, porque você precisa, ou é porque você quer, é porque você precisa, você compra, é porque você quer, você não compra, por quê? Não tem necessidade de comprar naquele momento aquilo, e você vai lá, e acaba comprando, a todo momento aqui, chega o carro da Amazon aqui, descarregando coisa, aqui é um mercado consumista, as pessoas não conseguem guardar dinheiro, as pessoas não conseguem ter um dólar guardado, por quê? Todo o dinheiro que ele pega, ele vai e emprega em coisas que ele não precisa, então a pessoa sai do Brasil, chega nos Estados Unidos, vem com o sonho de morar aqui, de viver uma vida nos Estados Unidos, de comprar um carro melhor, de ter uma casa melhor, de ter uma vida melhor, tudo bem, não sou contra a pessoa ter uma vida melhor, de morar nos Estados Unidos, só que você tem que ter a consciência, que você tem que sair daqui um dia, que você for embora daqui, você tem que ter a consciência, que você vai ter que levar alguma coisa com você, porque por exemplo, se você vender o teu carro lá, você tem que voltar, pelo menos com o dinheiro que você vendeu o carro, vai comprar um carro melhor, se você vender a tua casa, você tem que voltar com o dinheiro da tua casa, de você comprar uma casa melhor, se você vender o teu terreno, você tem que voltar com o dinheiro, de você comprar um terreno melhor, porque senão, a tua vinda para os Estados Unidos, não teve o quê? Sentido nenhum, a não ser que a pessoa venha fazer um intercâmbio, por exemplo, e venha aprender o inglês, e os pais estão bancando, aí é uma outra situação, eu estou falando do cara que não tem nada, e vem para as cabeças, com o sangue nos olhos, de levantar dinheiro nos Estados Unidos, e chega aqui, e ele vê, que não é como ele imaginava que fosse, por quê? Dentro da história, dentro da história, eu nunca vi, dentro da história, que eu tenho pesquisado, e pessoas que moram aqui, há muito mais tempo do que eu, dizem que nunca viu, chegar tantas pessoas ao mesmo tempo, como está chegando aqui agora, nunca viram, falta de trabalho, como está tendo agora, aqui você comprar, é a coisa mais fácil que tem, por isso que eles criam Black Friday, por isso que eles criam todo o meio de vender, de facilitar, de financiar, de parcelar, e a pessoa fica nessa, nessa, nesse efeito manada, e no final, ela está aqui 10 anos, não tem um centavo guardado, os que estão aqui, estão precisando de ajuda dos outros, não conseguiu guardar dinheiro, vai voltar, sem o que, o que vendeu no Brasil, não vai conseguir comprar de volta, o dinheiro que gastou aqui, não vai conseguir ter recuperado, e só vai ter a experiência que viveu, nos Estados Unidos, e dinheiro que é bom, nada, eu sei que a maioria de vocês, estão vindo para cá, por causa da parte financeira, chegando aqui gente, muito cuidado, com esses laços que são jogados, Black Friday, esse tempo de festa, isso é um momento, que tem que ter muita consciência, de você não gastar, o desnecessário, não gastar aquilo que não seja de pão, ver aquilo que realmente, é o teu planejamento, gastar somente, com as coisas que sejam, necessário, para a sua vida, então galera, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha mano, com os seus amigos, beleza, muita consciência, na hora que você vier para cá, muita consciência mesmo, e não seja levado, por esse efeito manada, tamo junto, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho